O programa Alesc Inclusiva, que oferece estágio para jovens com deficiência no Parlamento Catarinense, acaba de completar 10 anos. Uma jornada de inclusão, trocas, crescimento e aprendizagem de todos os envolvidos. Hoje recebo a Miriam Lopes Pereira, que é coordenadora de estágios especiais da Assembleia Legislativa e veio falar mais sobre o Alesc Inclusiva. O Rede de Inclusão já está no ar! Miriam, bem-vinda! Que data especial, que encontro especial para a gente poder falar dos 10 anos do Alesc Inclusiva. Obrigada, Michele. É um orgulho para nós, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, falar do nosso programa PAI, que é o nosso programa de Alesc Inclusiva. Que começou lá em 2013, né? Que começou lá em 2013. O Alesc Inclusiva, o nosso pai, ele contrata jovens com deficiência para atuarem nos setores administrativos do Legislativo. Ele treina, capacita esses jovens para o mercado de trabalho, né? Sim, os jovens, eles passam por um processo seletivo, né? E eles são treinados e capacitados também com a ajuda da nossa Escola do Legislativo. E quando saem do programa, que o estágio, ele é um ano, renovável por mais um, nós inserimos no mercado de trabalho. Como que funciona esse estágio deles ali? São em vários, no setor administrativo, como você colocou aqui para a gente. Isso envolve gabinetes, ali na parte também financeiro, recepção, por onde que eles andam, circulam dentro da Assembleia? Eles circulam nos nossos setores administrativos, na nossa coordenadoria de saúde, na nossa coordenadoria de tecnologia, na nossa coordenadoria de orçamento, em diversos setores administrativos do Legislativo. Que bacana! Miriam, acho que a gente está falando aqui sobre essa capacitação profissional, mas também vai muito além disso, né? Sim, para nós é muito prazeroso, é um orgulho tê-los, porque é uma troca, né? Nós aprendemos, porque eles são pessoas que desde o nascimento, eles estão lutando, eles estão correndo atrás, né? Para poderem serem inseridos no mercado de trabalho. Eles são pessoas que nos enchem de orgulho. Com certeza. Eu fico pensando aqui os jovens, né? É um comentário que eu até faço muitas vezes com amigos, com pessoas que eu conheço. Hoje em dia, essa pressão de estar formado para iniciar no mercado de trabalho e ter experiência, né? É o que as empresas solicitam. E muitas vezes o jovem acabou de se formar e ele ainda não teve essa experiência profissional. Quem dirá uma pessoa com deficiência, né? Se a gente pode se colocar um pouco nesse espaço para tentar entender a importância, né? De se abrir espaços e portas para esses jovens, né? Terem essa experiência. Sim, Michelle. Eles são exemplos de força e de coragem. Porque eles estão, assim, sempre presentes. Eles sempre querem aprender mais. Estão sempre dispostos. E o mercado de trabalho hoje tem um olhar muito especial para os nossos jovens. Que bom. Miriam, e quantos jovens já passaram pelo programa na Assembleia Legislativa? Mais de 80 jovens. Olha só. Atualmente tem quantos trabalhando lá? Atualmente estamos com 20 jovens. Olha. Estamos com 10 e vamos receber mais 10. Que aí eles vão ficar um ano prorrogado por mais um ano. Um ano prorrogável por mais um, né? Miriam, a gente vai assistir agora, vai fazer uma pausa para assistir uma matéria da jornalista Maria Helena Saires, onde ela mostra um pouco mais sobre o Alesk, inclusive, e também como que os jovens atuam lá dentro do parlamento. Vamos ver? O programa de estágio, criado no dia 18 de julho de 2013, treina e capacita jovens com algum tipo de deficiência para atuarem nos setores administrativos da Assembleia Legislativa. Ao mesmo tempo, eles são preparados para o mercado de trabalho. O Junei é um dos estagiários do PAE. Com deficiência visual, ele cursa a faculdade de administração e atua no gabinete do deputado doutor Vicente Caropreso, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para o estudante, o estágio foi uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional. Onde você consegue estar demonstrando as suas capacidades, seus conhecimentos ali no seu dia a dia, tendo esse conhecimento com os nossos representantes legislativos, né, como os deputados aqui no parlamento catarinense. Isso é fundamental. Abriu bastante a minha mente, não só como pessoal, mas como profissional, consigo ver a política entre os dois lados, não só como cidadão, mas também como estar estagiando aqui no parlamento catarinense. E qual a sua expectativa agora, com esse estágio, depois desse estágio, para a sua carreira profissional? A minha expectativa é crescer profissionalmente. Eu acho que isso vai ajudar muito a minha carreira, nesses dois anos aqui na Assembleia Legislativa, tendo vários conhecimentos parlamentares e projetos de leis. Acho que vai ser bem importante para a minha carreira futuramente. Para participar do programa, o interessado precisa ser maior de 16 anos, morar na Grande Florianópolis e estar cursando nível médio ou superior. O estágio tem duração de um ano, prorrogável por mais um. O programa atende estudantes com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. O Felipe, de 20 anos, tem síndrome do X frágil. Ele cursa a faculdade de pedagogia, conseguiu uma vaga na própria coordenadoria de estágios especiais e conta que vem evoluindo muito, desde que conseguiu esta oportunidade de treinamento. Gosto muito do pai da coordenadoria de estágios especiais. Família, né? Trabalho bastante, pego bastante coisa dentro do pai. Trabalho lá há muito tempo. Gosto de trabalhar dentro do pai. Um processo muito bom do pai para mim, dentro da coordenadoria. Você acha que você evoluiu depois que veio para cá? Sim, bastante. Bastante mesmo. É importante para você? É, bastante. Miriam, realmente um programa onde todos crescem, né? Existe essa troca entre os estagiários e toda essa equipe e também as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa, os visitantes que acabam conhecendo também esses estagiários. É uma grande troca, né? É uma grande troca. Nós da Assembleia Legislativa temos muito orgulho do programa e porque sabemos que ele estende também esse benefício a toda a sociedade catarinense. Com certeza, Miriam. Ganha a Assembleia e toda a sociedade. E conta um pouco para a gente, esse programa, esse estágio, ele é remunerado, né? Sim, ele conta com o Bolsa Auxílio. Então, o nível médio, ele recebe R$ 1.050,00, mais R$ 150,00 de auxílio transporte e mais um cartão alimentação no valor de R$ 600,00. O nível superior, R$ 1.233,00, também com os R$ 150,00 de auxílio transporte e o cartão alimentação de R$ 600,00. Miriam, eu acho que vale destacar também o parceiro de vocês nesse projeto, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Que ela oferece toda a assessoria aí para esses jovens atuarem dentro do parlamento. Uma parceria aí que não tem como dar errado, né? Sim, a nossa comissão da pessoa com direitos, né? De deficiência, o CONED e a Fundação Catarinense de Educação Especial, eles são a nossa coluna. Eles nos dão todo o suporte para que o programa seja de excelência. Miriam, e como que é feita a seleção desses jovens? A seleção é feita através de um processo seletivo. Este ano nós não tivemos em virtude da pandemia, né? Mas já estamos nos organizando para iniciar o processo seletivo em fevereiro ou março de 2024. E aí acontece através do CIE? Nós temos uma empresa, né? Hoje quem coordena o processo seletivo é o CIE. Essa é a importância também da comissão dos direitos da pessoa com deficiência, né? Acho que também é uma comissão importante que está junto com vocês aí, desenvolvendo ações o tempo todo pensando nessas pessoas, né? Sim, a comissão, juntamente com o CONED, com a Fundação Catarinense de Educação Especial, nos dão todo o suporte para que o jovem seja amparado nesses dois anos que está conosco no estágio. Dez anos, então, né, Miriam? Que venham novas histórias para a gente contar aí, né? Dez anos. Não posso me furtar de comentar que tive a honra de ser presenteada num evento que tivemos em Concórdia, por uma vereadora, nossa professora Ingrid, pelo Cordão de Giraçóis. O Cordão de Giraçóis é uma lei federal que foi instituída agora em julho, que ele identifica pessoas com deficiência, tá? As deficiências que não são percebidas no primeiro momento. E a LESC, com certeza, irá providenciar o cordão para quem tiver interesse, já que ele não é de uso obrigatório. Então, a Assembleia vai ceder, vai doar esses... Sim, quem tiver interesse, né, que seja portador de alguma deficiência, a Assembleia Legislativa irá fazer essa doação. Ah, em primeira mão contando aqui para a gente. Em primeira mão. Que ótimo, né? A gente até pode deixar aqui o contato da Assembleia Legislativa, que vai tratar sobre essa questão da entrega dos cordões aí, bem especial mesmo, essa entrega ser feita pela Assembleia Legislativa, que fica no centro da cidade, né, de Florianópolis, uma linda iniciativa. Miriam, a gente precisa falar também sobre os outros programas que acontecem lá dentro da Assembleia Legislativa, através, né, da coordenação de estágios especiais, um deles, o programa Antonieta de Barros, né? É, temos orgulho também, a nossa coordenadoria de estágios, né, ela administra três programas. O programa Antonieta de Barros, né, o nosso PAB, que leva o nome da nossa heroína, né, nossa querida Antonieta, né? O PAI, que é o Alesc Inclusiva, e temos os estagiários administrativos, né? Depois também temos o mestrado, doutorado, especialização. Todos contamos com o apoio do nosso presidente, hoje, Mauro de Nadal, que está sempre ali investindo e dando todo o suporte para que os estágios sejam estágios de excelência no legislativo. Inclusive, sobre o PAB, eu acho que merece um novo encontro nosso aqui para falar, afinal, já foram mais de 400 jovens que passaram por lá, né? Com certeza, mais de 400 jovens. O último processo seletivo, nós tivemos um recorde de inscrições, tivemos 526 inscrições para 60 vagas. E a gente está falando aqui de um projeto que trata, que dá essa oportunidade para jovens negros em situação de vulnerabilidade social, né? O Antonieta de Barros é um programa que hoje ele é referência nacional. Nós tivemos o orgulho, em novembro passado, de receber o prêmio da Unali em Recife. São 18 anos também de PAB, né? São 18 anos de PAB. Muita história. É, 18 anos de um programa de sucesso que muito nos orgulha. Já deixa aí na tua agenda, a gente já vai discutir aqui uma data para você voltar, então, para a gente falar mais do PAB. Com certeza, Michelle, estamos à disposição. Miriam, te agradeço. Nosso tempo é curto, passou rapidinho. Parabenizo mais uma vez por esses 10 anos do Alesc Inclusiva e que a gente possa contar muitas histórias aí através desse programa, né? Obrigado, fica a nossa gratidão a todos que contribuíram pelo sucesso dos nossos programas. Gratidão também. E a gente deseja que iniciativas como essa aconteçam cada vez mais em todas as esferas da sociedade. Juntos, nós podemos construir um futuro inclusivo. Juntos. 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 Legenda Adriana Zanotto